vai começar mais um vídeo aqui ele vai jogar uma uma dúa aqui é o mesmo amigo meu aqui bora lá bora lá peraí da que tiver lá na partida não já volto voltei aqui galera então é um amigo meu aqui embora ganhar é assim ganhar é um boiá um boiá um boiá o pedro o pedro tu é doido tá bom vai bárbara bora canal onde passa cal passa cal eu vou passar a calma mesmo pode pegar o carro e vazar em eu pego carro e vaza cuidar dos caras a cadeira eu passei a mão nem p 40 nossa tomou ruim de mudar esse bagulho E tá travando Toma que esteja bom Galera, vai deixando um like E vai se inscrevendo no canal e compartilhando Papel aqui, papel aqui Vai para baixo Tá aí, Dan, tá minhado, tá minhado Ah, minha bola acabou O que está aí? Morrei Morrei E olha lá o Butch Olha que Butch, o Butch está aproveitando para pôr naquilo aos outros Tem um cara aqui, Maria Mano Mata lá em cima Tem um índio aí em cima Pera aí Pera aí Gente, não, onde? Aí em cima, aí Tomou banho Ele não tinha ninguém, estava finalizando Cadê? Ele sumiu Fica vendo Fica vendo o que eu vou fazer com ele Ó, fica fazendo Fica vendo Ó, Pedro Ó como que ele morre Ó, Viola, não morreu não? Morreu sim Caralho Caralho Ah, agora morreu 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 lá Subiu logo ele mesmo Que filha da puta Eles conseguiram sair ainda? Ó, capa E morreu E morreu Tem mais de R? Acho que tem, sei lá Tem nada Um cara aí Eu escutei o pau Eu vim na copa Ó, capa Pra se bater aé De SMG Ah, tem que gravar outro, mano Ele morreu Não, pera aí, galera Já volto, já volto Pera aí Voltando, galera Ó, já se não tem que ganhar Bora cair na pé aqui mesmo Ele vai cair Vai caçando todo mundo Fala aí, galera Bora cair na cara de central Ó, quebra a dona ali Os caras, o cara vai cair lá Achei Vai não, vem não Vem cá Não, não, não Não, não Tô escondendo Três Ó, cagado Eu tô ficando descendo aí No telhado Eu caí em cima do telhado Com raiva Será que não tem arma? Achou o MP40 Tem arma aqui embaixo Ó, galera Se nós não ganhar essa aqui Não joga com uma outra não, velho Tinha aqui, ó Ali em cima nos mortos ali Coisa Ó, você tem qual arma que tem aqui? Ah, você roubou minha arma Troca comigo uma arma aí Tem um cara aqui Tem um cara ali, ó Vem cá, bora lá Cadê ele? Cadê ele? Ele tá sem camiseta Eu acho que ele já conseguiu botar o skin lá do saco Achei uma gel Tem arma de unha aqui, ó Cadê ele? Vem cá logo Tem a doze E tem outra aqui, ó Vem logo, vem logo Vem logo pra nele pra trás Os caras Cadê? Cuidado que você vai aqui no cantinho Papel aqui, ó Papel aqui, ó Ui Sobe, sobe, sobe Tem um cara aí? Se tiver, se não tiver Vai tomar Ah, papo onde aqui, ó Vem aqui no cantinho Tem um cara aqui atrás, ó Bota o seu cara nas costas, hein, mano Peraí O seu cara aí nas suas costas Botou? Botou de rosinha? É, ele também vem aí Você também aqui? Cadê ele? Não tá aqui não Ele tá do lado de fósforo Ele tá com as pardonas aqui Eita, carai Fósforo Ajuda aqui que eu mato o fósforo Matei Nossa, mano Nossa, mano Que cabo com a gente no cara agora, hein Essa foi foda Nossa, o cara tá com muito muito bom Tem balé de SMG? Eu tô precisando SMG? Como aqui? Peraí Ih, eu tenho 10 Tô com 4 Tô com 4 Acho que aqui tem Tem, tem, tem Aqui tem um monte Pega aqui, ó Ali, ó Fala aqui, tio Pô, mano Se não fosse essa gel, hein Pô, mas eu dei capa no cara também, véi Eu dei um capa no cara Nem vi que o cara tinha uma pecuária Usa kit Você tá ali dentro de me rodar um kit Rodou o kit, mano Você tá aí 3 anos pra rodar um kit Ó minha cabecinha aí, ó Você? Foi, foi eu Fica de boa Não acontece nada com você Agora comigo sim Que susto Eu achei que ele tinha um fiozão Então, peraí Não tem nada Tô zoando Vem, bora, bora Não, não, não Pode relar kit Então relar kit, hein Tem quantos kits? Eu só tenho um agora Vamos lá, bora pegar lá Vou deixar esse aqui Não, não, pode usar Ó, tem mais aqui Tô com 7 Aqui tem mais, ó Embalha esse MG também Tem colete 2 aqui, você quer? Tá gravando? Tô, tô Aqui, ó Acho que aqui deve ter mais Não tem kit aqui, não Já pegou Vai, vai, bora Bora com as suas caras Deixa eu jogar essa bala de HG Tu matou alguém? Eu? Tu papou minha aqui Aquela hora, hein Não sei, você tava quando morrendo ali Não, não, não Essa daí Essa daí você não bateu não Eu que matei Outra vez O Nubon Tá batendo em mim Eu meti um Um capo Olha o bug Mas é boot também Nem compensa Matou? Sei lá Ó como que o boot morre Tem kit, pega aí Tô de mochila 3 Cadê o que? Não, pode ficar Tô de mochila 3 Vem Achar um carrinho que nem pega Pra não ir nos drops Tô precisando de Tem gel Bora ali no drop Bora ali no drop Caralho, agora eu tô mutilado, hein Não, vem bora no drop Tô de coberti 3 Tô coberti 3 Vai drop é um carro É um carro mesmo Eu vi ele caindo Bora pegar ele Ah, meu tesouro tá bem aí Na tua frente Olha lá Cagada Tira a porra Tira, tira, tira E o cara tá com um feliciador Vem, vem Vem Vai pegar seu mapa Pera aí Ô, vira, mamãe Pera aí Tem gente aqui Grosa Grosa Só daí, você vai levar a capa Tem cara nas costas Ah, que venhado Olha aqui, tem um gel aqui Eu tô sem gel Aqui na caixinha que tá gel Eu tô sem gel Aqui na caixinha que tem, caralho Não dá, eu tô sem gel Eu tô sem gel, falei pra você Eu tô falando que tinha na caixinha ali junto comigo Ah, você não fala nada Eu falei na caixinha que tem gel Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tem que matar esse cara Ah, a franquinha Vou matar esse cara, peraí Tu quer sair do gás Pode pegar lá o bagulho lá, a caixinha Vou pegar, mas eu tô no gás Eu vou fazer o que lá Esse gás mata Tem quanta gel? Uma Tem duas gel Vai pegar Eu falei pra você que tinha um cara ali Você viu? É você bem lá na frente Não sei se ele me viu Provavelmente ele me viu Não viu não Pega o rosa lá Você já pegou Sabe por que eu peguei a grosa? Quê? Sabe por que eu peguei a grosa Mentiroso Sério? Tá lá Só não chegou Tchau Tchau Caralho, caralho! Tem cara em cima de mim. Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Será que ele vai deixar dezesseis mesmo? E um tá do meu lado. Por que eu não faço isso na ranqueada? Não é? Vou botar um garçom. bugou clipa família clipa oito kill mano vou ficar com medo de andar boiá não aí eu mandou um débito clipe a família falou